Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a montar três carteiras de investimentos para objetivos diferentes. Uma carteira para quem quer fazer uma viagem, uma para quem quer comprar casa própria e uma para quem quer atingir a independência financeira e você pode ter as três ao mesmo tempo. Vamos lá! Qual que é a ideia central da aula de hoje? Por que eu criei? Por que você deveria assistir até o final para aprender? A ideia é o seguinte, todos nós temos objetivos diferentes, seja de vida, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, de carreira, o que queremos. E a grande ideia é que os investimentos, eles podem te ajudar a conseguir tudo que o dinheiro está envolvido. Em alguns momentos se ajuda mais e em alguns se ajuda menos. Mas a ideia é o seguinte, não associe investimentos simplesmente a longo, longuíssimo prazo, que você não vai aproveitar o dinheiro por 10 anos. Não associe investimentos a juntar dinheiro para comprar um carro. Associe investimentos a o uso do dinheiro na forma de uma ferramenta que gera mais e mais dinheiro para você. Assim como uma caixa de ferramentas, cada ferramenta tem um uso apropriado. Se você pegar uma chave de fenda para bater um prego, não funciona. Se você pegar um martelo para parafusar um parafuso, também não funciona. Inverta e você tem um melhor resultado. É exatamente isso que eu vou te ensinar. Algumas ressalvas. Primeira ressalva, aqui é a minha opinião sobre essas carteiras. Segunda ressalva, eu quero que você foque muito mais no raciocínio que eu vou desenvolver. Eu quero muito que você foque no raciocínio, porque é isso que importa. Eu quero desenvolver o seu raciocínio, legal? Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal. É a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar qualquer vídeo novo. Então vamos lá. Comecemos pelo raciocínio da viagem. Você pode pensar de duas maneiras. Eu vou fazer o exemplo para a viagem, mas você pode pensar também na casa própria e para a independência financeira. Mas para a casa própria também, tá? Para ficar repetitivo, vou usar esse exemplo só para a viagem. Pode pensar de dois jeitos. Primeiro jeito, baseado no seu desejo. Se você vai fazer uma viagem que você já tem dinheiro suficiente para ela e quer simplesmente investir para rentabilizar um pouco mais, você pode basear no seu desejo e fazer uma sequência de perguntas extremamente importantes. Primeira pergunta, quanto tempo você quer fazer a viagem? Não é em quanto você pode, é em quanto você quer. Eu quero fazer a viagem, Matheus, em seis meses, um ano, um ano e meio, sei lá. Quanto tempo você quer fazer a viagem? Segunda pergunta, quanto de fato custa a viagem? A viagem custa, sei lá, X. E aí, quais investimentos são seguros nesse prazo? Essa pergunta aqui é extremamente importante. Você quer viajar em seis meses? É um investimento. Quer viajar, vou exagerar aqui, três anos? É outro investimento que se torna mais ou menos seguro. Quarta, qual que é o rendimento esperado? Qual que é o rendimento esperado? E logo, eu vou buscar o maior rendimento esperado, dado a segurança para esse prazo. E cinco, quanto que eu preciso poupar por mês para chegar nesse investimento? Para chegar nesse valor de viagem? Ou aportar uma vez só para chegar nisso? O outro jeito de raciocinar é baseado na sua realidade, que acaba sendo o mais comum das pessoas. A viagem é de um valor maior do que você tem hoje, você tem que pensar de outro jeito. Primeiro, quanto que eu consigo poupar por mês para esse objetivo? Agora, ao contrário, não é quanto eu quero, é quanto eu consigo. A nossa realidade é limitante às vezes. E aí você pergunta o quanto custa, baseado no quanto você consegue e o quanto custa, aí você vai tentar pegar o prazo ideal para a sua viagem. Você parte do ideal e depois se adapta à realidade. Beleza? Você quer viajar em seis meses, listou os investimentos seguros para seis meses e pergunta, existe investimento seguro que me leve a esse objetivo? Existe? Porque para seis meses você consegue uma taxa de rendimento. Para um ano, para dois anos, muda-se a taxa. Não o valor nominal, é óbvio que muda, mas a taxa que você consegue, usualmente quanto maior o prazo, maior a taxa. Agora, eu quero viajar em seis meses, não tenho dinheiro, o que eu faço? O prazo volta para três. Tem que aumentar o meu prazo, concorda? Depois que eu aumentei o meu prazo, eu revejo os investimentos e vou fazendo isso até chegar na realidade. Porque às vezes você quer viajar em seis meses e você não consegue. Você não tem que se apertar, se matar se você não consegue. Você tem que buscar um investimento que tem uma expectativa de retorno no longo prazo e você vai viajar em seis meses ou um ano. Então, essa é a sequência. Quando você consegue poupar, o quanto custa, qual é o prazo que você gostaria de viajar, busca um investimento seguro para esse prazo, faz a conta se nesse prazo com o que você poupa hoje chega lá, se não, aumenta o prazo. Não tem muito como fugir disso, legal? Então, para objetivos de curto prazo, a principal variável é o prazo. Mas, Matheus, para médio e longo prazo também não é? Também é. Mas para o médio e longo prazo, como a gente vai ver na aula de hoje, entram outras variáveis de relevância também. Para coisa de curto prazo, só conta o prazo. E para mim, pessoal, é até dois anos, tá? Para mim, até dois anos é coisa de curto prazo. E aqui uma máxima do meu jeito de investir. Renda variável está fora de questão. Investir em ações, em fundo imobiliário, ter uma expectativa de retorno mais alta para o curto prazo é um risco muito grande. Se você viu alguma aula minha que eu explico sobre renda variável ou explico racional por trás de ações, no longo prazo, o risco de ações vai caindo, perfeito, o risco de renda fixa tende até a subir. Só que uma ação para um ano não é a mesma coisa que uma ação para 10 anos. Não é 10% disso. O resultado seu não vai ser 10%. O comportamento da renda variável muda muito com o prazo. Ela passa de uma coisa extremamente arrojada no curto prazo para uma coisa extremamente segura no longo prazo. Por exemplo, esse estudo aqui que eu trouxe algumas vezes no canal, mas eu acho ele extremamente válido. É um gráfico que mostra a quantidade de vezes que a bolsa de valores fecha em alta ou em baixa em função do tempo. Como assim? Se eu pegar o prazo de um dia, se eu olhar hoje, amanhã, depois de amanhã, quarta-feira que vem, olhar dias, olhar dias, esse estudo é feito de 92 a 2019, se não me engano, quase metade dos dias a bolsa fecha em alta, metade ela fecha em baixa. Ou seja, é uma moeda. Se eu investir para um dia, dois, é uma moeda. E no prazo de um ano, a bolsa 63% dos anos fecha em alta, 37% em baixa. Ainda é um risco muito alto para você querer viajar. Você tem quase 40% de chance de ter prejuízo, estatisticamente falando. Agora, para prazos mais longos, 5, 10 anos, a probabilidade de você ter um lucro é extremamente alta, chegando até quase 100%. Então, para esse prazo, para curto prazo, renda variável, para mim, opa, aqui, não é uma opção. Você quer investir sua conta em risco, mas a estatística diz que você está correndo um risco muito grande para um retorno talvez não tão bom. Bora lá. Então, sobrou a renda fixa, certo? Sobrou para mim a renda fixa para montar essa carteira de viagem. Matheus, como é que você investiria nisso? Bom, se feito um aporte único, ou seja, eu vou investir 7 mil reais para virar 10. Eu tenho um dinheiro que eu vou investir para ter uma viagem. E o prazo muito bem definido. Eu vou explicar o porquê isso é importante. Se eu tenho um aporte, só vou colocar um dinheiro e vou deixar ele rendendo e eu sei exatamente quando eu vou viajar. Eu não vou viajar antes. É nessa data. Você pode buscar um título de renda fixa privado com o vencimento próximo da data. Por exemplo, um CDB, um LCI, letras de câmbio. Preferência para prefixados porque os prefixados são os títulos mais arriscados de renda fixa. Porém, no vencimento você tem a taxa contratada. Vou explicar isso um pouco melhor. Bem rápido, tem uma aula que eu quis tirar montar uma carteira de renda fixa no canal, mas foca agora no seguinte. Tem três tipos de títulos de renda fixa. Super rápido. Pós-fixados, pré-fixados e híbrido. O pós-fixado rende em função de alguma coisa, em função de um indexador. Usualmente rende em função da Selic, em função do CDI. Eu não sei quanto que vai ser no vencimento porque a Selic e o CDI mudam. O título híbrido ele pega uma parte pós-fixada, usualmente o IPCA, mais uma taxa de juros. O IPCA mais. Por exemplo, você contratou um título IPCA mais 4%. Você recebe o IPCA, que é a inflação, mais 4% naquele período. Entendeu? E o pré-fixado que é o mais simples a entender, você contrata uma taxa. Contratei 8% ao ano por dois anos. Ao final do segundo ano, você vai ter recebido 8% ao ano. Ponto. Você contratou uma taxa, no vencimento você recebe. Por que eu frisei que é importante estar muito bem definido? Porque o pré-fixado ele oscila ao longo do caminho. Você investiu, sei lá, 10 mil reais e no vencimento você vai ter 20. Ao longo do caminho esse 10 pode ir para 9, 8, 7, 6, sei lá. Mas no vencimento você tem 20. Por isso que é importante num pré-fixado você programar para receber no vencimento. Porque ao longo do caminho ele oscila. Então por isso que é ressalva. Por que você dá preferência para o pré-fixado, Matheus? Ele é o título mais arriscado que tem. Visto que ele é o mais arrojado que tem porque ele não tem nem garantia de retorno ao longo da vida e nem proteção contra a inflação ele é mais arriscado. Risco-retorno. Por ele ser mais arriscado ele vai pagar mais. Então entre o pré ou pós e o híbrido no momento da contratação no vencimento eu não sei. Porque a inflação mudou o CDI mudou. Mas no momento da contratação o pré-fixado ele usualmente paga mais porque ele é o mais arriscado. Para prazos curtos ele tem muito sentido. Porque em prazos curtos a economia e a inflação são previsíveis. Relativamente previsíveis. Então a margem de erro é baixa. Agora eu investir para 5, 10 anos talvez o pré-fixado sozinho depois vou te mostrar um combo legal com ele ele sozinho não seja a melhor opção porque a inflação pode corroer o seu ganho. A inflação pode matar o seu ganho no pré-fixado. Você vai receber o que você contratou. Mas a inflação é a perda do poder de compra do seu dinheiro. As coisas ficam mais caras. Então se você teve uma taxa e a inflação foi igual a essa taxa você acabou não tendo aumento do poder de compra. Mas pra curta os espaços de tempo que a inflação e economia é mais previsível eu não disse que é previsível disse que é mais previsível esse tipo de título passa a ter sentido. Beleza? Então bora pra cá pra tela comigo. Vamos lá. E só pra te lembrar como é que você faz a conta. E essa é uma conta que você aprendeu na sexta série com a Tia Maria. O vencimento do seu título nada mais é do que o aporte que você faz multiplicado por um mais a taxa elevado ao tempo. Ou seja o vencimento do meu título é o quanto eu poupo vezes os juros. É simplesmente isso que essa fórmula tá dizendo. E a única fórmula que você tem que saber de investimentos é essa. E se eu passar dividindo aqui o meu vencimento do título é um mais a taxa elevado ao tempo simplesmente pra te mostrar como é que você faz a conta. Tá bom? Se a minha viagem de repente custa 10 mil reais e eu achei um prefixado que paga 7% ao ano eu vou viajar em dois anos eu na teoria posso investir 8.700 reais que vai virar 10 mil no vencimento. Mais Mateus e o imposto de renda mais Mateus e tal taxa. Exemplo pessoal então vamos complicar aqui a ideia é ser didático beleza? Você ia receber mais ou menos 10 mil reais se você pegasse um CDB você ia pagar 15% de juros perdão 15% de imposto de renda mas você pegou uma coisa assim num LCI num LCA você não paga nem imposto de renda não tem taxa nem nada. Então foca no exemplo no raciocínio a ideia aqui é te ensinar. Beleza? Todo mundo comigo até aqui? Então seguindo bora lá e se você fizer aportes mensais que é mais provável que seja a sua realidade de fato certo? Eu utilizaria um pós-fixado um pós-fixado que renda no mínimo 100% do CDI ou da Selic e com altíssima liquidez ou seja eu Mateus para um objetivo de curto prazo até dois anos eu acharia um título pós-fixado porque pós-fixado todo dia ele aumenta um pouco entre os três tipos de título pré-fixado pós-fixado e híbrido pós-fixado é o único que todo dia aumenta um pouquinho com altíssima liquidez ou seja eu pedi o resgate hoje ele cai hoje mais tardar amanhã liquidez D mais 0 ou D mais 1 que pague no mínimo 100% do CDI porque é isso que o governo paga então eu quero isso ou mais você consegue isso essa liquidez e rentabilidade no tesouro direto Selic por exemplo que paga a taxa Selic e tem liquidez D mais 1 mas os bancos os bancões estão oferecendo CDBs que pagam 100% do CDI com liquidez D mais 0 os bancos digitais tem essa opção também o RDB da Nubank o CDB do Banco Inter enfim você consegue essa opção perguntando para o seu gerente para o seu assessor ou entendendo o mínimo de investimento você consegue isso porque todo dia vai render um pouquinho e eu posso resgatar qualquer hora não estou tão travado na data da viagem não estou tão travado na data de que eu vou viajar eu posso viajar antes ou um pouco depois eu consigo adaptar meu aporte às vezes um mês um pouco mais um mês um pouco menos então esse tipo de título tem muito sentido para quem quer investir no curto prazo mas Matheus você falou também que o prefixado rende mais não vale a pena buscar um prefixado em proteger da inflação o restante pessoal acaba sendo o meu ditado favorito que é uma tosa de porco o que é a tosa de porco é muito grito para pouco pelo olha a simulação que eu fiz aqui dados reais que eu peguei esses rendimentos são reais em agosto de 2020 a melhor taxa prefixada que eu achei para dois anos era de 7% ao ano beleza? neste momento o Selic e o CDI estão aproximadamente 2% ao ano legal? agora se eu poupar 500 reais por mês e assumindo que eu consiga investir esses 500 reais por mês pelos 24 meses legal? a 7% ao ano que essa taxa não mude e eu consiga fazer isso isso não ia acontecer mas vamos assumir que isso aconteça depois de 24 meses você teria aproximadamente 13.500 reais legal? 13.500 reais se você poupar os mesmos 500 reais por mês a 2% ao ano que é 5% de diferença é menos é menos de um terço você tem ao final 12.700 não é uma diferença tão grande ainda mais que é bruto não é uma diferença tão grande é uma diferença de 4, 5, 6, 7 700 reais 700 reais e se você aumentasse o quanto está poupando em 100 reais em vez de poupar 500 poupar 600 a 2% esquece os 7 você teria 15.300 ou seja aumentar 100 reais vale muito mais o seu esforço do que você buscar uma taxa de 2 para 7 isso aqui é o bruto se for por líquido dá uma diferença menor ainda aqui um print só para provar que existe esse rendimento de 7% hoje está no pré-fixado para vencimento há 2 anos que eu cheguei numa corretora e qual que é a grande lição disso daqui você não conseguiria encontrar você não conseguiria encontrar o pré-fixado que paga 7% todos os meses para você ficar fazendo esse aporte com frequência você ia ter que controlar uma série de coisas ia travar o seu dinheiro se precisasse antes você não ia conseguir ia ter que esperar o vencimento sendo que a diferença de rentabilidade no meu ponto de vista pode discordar que não tem problema nenhum não é tão grande não é tão grande ao ponto de valer a pena você ter esse esforço para ter esse retorno no meu ponto de vista não vale tanto a pena é uma tosa de porco é muito grito para pouco pelo vale mais a pena você querer focar em outras coisas só para trazer essa simulação mais consolidada para a nossa realidade é o seguinte se você fizer aportes mensais eu, Matheus ia utilizar esse pós-fixado que paga 100% do CDI com liquidez de mais zero esse aqui é o recado que eu quero deixar com vocês para conseguir fazer aquela rentabilidade que eu simulei que não é nem tão mais alta você tem que encontrar um título todo mês que vence próximo da data fica atento a mudança da tabela do imposto de renda que ela é regressiva os últimos seis meses você vai pagar 22,5% do que você investiu no último ano você vai pagar 20% nos dois anos só seu primeiro aporte na verdade ia cair na tabela mínima de 15% todos os outros iam cair em 17,5% 20% ou 22,5% então é pagar muito imposto com resultado diferente fora que o risco de travar o dinheiro para mim de novo é uma tosa de porco não vale a pena se você quer fazer isso não tem problema nenhum manda bala mas do meu ponto de vista tem retornos que não vale a pena o seu esforço não vale a pena o seu tempo esse o maior impacto aqui o maior impacto no seu aporte se você aumentar 100 reais você de 13 passa para 15 ganha 2 mil reais a mais só aumentando 100 reais por mês de aporte foca em aumentar o aporte foca em organizar melhor para chegar nessa viagem não são os juros que te retornam aqui não são os juros que te retornam tanto o que está realmente o retorno neste momento é de fato o seu aporte você enxerga isso você enxerga como o impacto é grande 500 reais em 24 meses a 12 mil reais você teve 1.400 de juros com 1.400 de juros você aportou 12 a maior parte do capital está no seu aporte beleza então seguindo aqui e o público for essa carteira para a viagem então para mim ações está fora que é renda variável o imobiliário está fora que é renda variável títulos públicos tesouro direto selic para mim funciona ele agora acabou de mudar esse mês e até 10 mil reais do tesouro direto selic é isento da taxa de 0,25% ao ano do patrimônio inteiro passou desse valor tem essa taxa extra que a B3 cobra para o patrimônio inteiro que acaba fazendo com que ele perca para CDBs pós-fixados com liquidez D mais 0 ou D mais 1 100% do CDI aqui é CDB RDB enfim LCI e LCA com vencimento na data ou perto da liquidez que é isento de imposto de renda legal ou LCI e LCA pré-fixado com vencimento na data o pós pode ser perto da data ou ter liquidez mas para mim é o seguinte o meu favorito é esse carinha aqui ganha estrela de ouro porque é um CDB que pode resgatar a qualquer hora não tem que preocupar com a taxa da B3 eu tenho acesso pelo próprio celular no caso se for um banco digital ou acesso ao gerente do banco e esses dois aqui são a tozinha do nosso querido e amado porquinho que vai ganhar um troco a mais mas não é isso que vai te enriquecer ou não fechado? a carteira da viagem era isso vamos agora para a carteira da nossa casa tomar um gole d'água aqui eu estou desidratado já falo pra caramba vamos lá principais fatores também entra o prazo mas também entra o reajuste como assim Matheus entra o reajuste vamos lá quando você quer comprar um imóvel você tem que considerar as variáveis que afetam o imóvel o prazo que você quer adquirir seu imóvel óbvio é óbvio que o prazo é extremamente relevante é o reajuste uma das coisas que o imóvel tende a ser reajustado é em cima da inflação então para esse tipo de investimento tem sentido você buscar alguma coisa que te proteja da inflação não necessariamente você é obrigado a fazer isso só que como o imóvel tende a ser reajustado em cima disso na verdade a inflação ela bate em tudo eu sei mas existem setores que são mais ou menos influenciados e você ter uma proteção em cima da inflação para prazos maiores passa a ter algum sentido e eu considerei aqui o prazo vai de 4 a 7 anos para você ter sua casa própria adaptar a sua realidade Matheus renda variável para 4 a 7 anos vale a pena? agora é um pouquinho polêmico também vamos lá se se o seu prazo for maior que 5 anos eu teria uma pequena parcela do meu patrimônio para essa da minha carteira em fundo imobiliário eu tenho uma pequena parcela em fundo imobiliário é uma renda variável que varia menos que ações são imóveis então tem de acompanhar mais ou menos o mercado imobiliário então se eles desvalorizarem o que não é uma regra porque são setores diferentes o imóvel que você vai adquirir pode ser que você fique mais barato também ele tem um potencial de retorno maior que a renda fixa mas a renda variável pode ser que o imóvel que você comprou fique vago então o terremoto ele cai o gestor aumenta a taxa muita coisa pode acontecer a vacância pode aumentar sei lá mas de maneira geral é um investimento que tem sentido ter um pouquinho da carteira para você buscar a sua casa própria se o prazo for longo tá pessoal isso aqui é uma sugestão não uma recomendação beleza? então seguindo na parte de renda fixa Matheus o que tem sentido? bom eu teria a carteira com os três tipos de título o pré, o pós e o híbrido porque um acaba blindando o comportamento do outro eu daria uma ênfase maior em títulos híbridos e os pré-fixados mas Matheus o híbrido é o IPCA a mais certo? certo ele me dá a inflação mais uma taxa certo? certo você falou que é importante se proteger da inflação falou? falei bacana e por que você colocou o pré? o pré não é o mais arriscado deles? é por que você colocou aqui? é aqui que vem uma das sacadas mais importantes da aula que eu quero que você tenha a grande sacada dessa aula não é te ensinar a montar a carteira é te ensinar a pensar para você adaptar para a sua realidade e puxar e montar a sua carteira independentemente de ser uma casa ou alguma coisa o raciocínio por trás da carteira é mais importante que a carteira legal? o híbrido ele é o mais seguro concorda? concordo logo ele paga menos ele é o que tende a pagar menos ele é uma proteção o pré é o mais arriscado é o que paga mais mas pensa comigo pré-fixado híbrido legal? pré-fixado e híbrido qual que é o risco do pré-fixado? o risco do pré-fixado é a inflação subir porque se a inflação sobe o híbrido ganha o híbrido ganha então você está redeando está protegendo a sua carteira agora a inflação cai o ganho real do seu pré-fixado que eu ganho acima da inflação aumenta se você contratou um pré-fixado de 10% ao ano a inflação está em 4 o seu ganho real é de 6 se a inflação caiu para 1 seu ganho real é de 9 então você aumenta o poder de compra agora comprou um pré de 10 a inflação foi para 10 seu ganho é 0 você tem um híbrido pagando IPCA mais 4 você ganhou 14 ali você cobriu a inflação mais os 4 então o que acontece na realidade é o que eu vou trazer para vocês agora é um equilíbrio contra avaliações econômicas eu não sei o que vai acontecer você pode querer ficar adivinhando o que vai acontecer com a inflação com a economia ou assumir que você não sabe não tem o menor controle sobre isso e buscar uma balança e a inflação aqui sendo o balizador do meu investimento eu posso ter de um lado o pré e do outro o híbrido então eles se comportam de maneira que assim um fica equilibrando o outro então eu buscaria investir em pré e híbridos com vencimentos parecidos justamente para ter essa barreira essa proteção de ganho beleza? e em termos da minha carteira Matheus como é que entra? bom, para mim ações estão fora ações estão fora fundo imobiliário é um joia meio nem verde nem vermelho um joia meia boca porque pode ser que tenha sentido para você mas depende muito tesouro público tesouro selic até vai porque ele é pós-fixado é seguro mas quando o seu prazo aumenta você acaba deixando o dinheiro na mesa ao não colocar o capital para rentabilizar mais a grande vantagem do tesouro selic em detrimento a por exemplo um CDB pós-fixado é que você acha um CDB pós-fixado que paga 140% do CDI a desvantagem é que está travado o seu dinheiro ele está travado a grande desvantagem é essa mas eu não quero resgatar eu quero carregar para o vencimento então para mim tem sentido buscar esse tipo de título será que a vantagem do público aqui não vale a pena que é o resgate antes CDB pré-fixado e CDB híbrido com verdezinho até extra aqui que são os meus favoritos nesse caso mas eu poderia ter os três também entendeu a forma do raciocínio? boa dúvidas? comentários? e se está gostando desse conteúdo deixa o like aqui embaixo ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas e motivar a equipe a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês vamos agora para a minha carteira da independência financeira poder viver na praia poder ficar tranquilo gastando com o que você quiser aqui entram uma série de fatores prazo perfil objetivo tolerância volatilidade reserva de emergência está pronta a sua capacidade de aporte e aqui pessoal eu penso em carteiras para 10 anos ou mais 7, 10 anos 15, 20 anos para frente e repare que aqui os fatores são inúmeros os fatores são inúmeros e aí existem inúmeras carteiras que atendem a isso porém tem pontos em comum se você buscar sempre esses 3 pilares que eu vou te falar agora que são os pilares que eu uso para fazer desde o todo o meu toda a minha empresa ela é baseada nesses 3 pilares de educação financeira tanto no meu curso online quanto nos meus mentorados quanto no meu livro todo o conteúdo é baseado nesses 3 pilares tudo que eu tento ensinar inclusive aqui no YouTube com conteúdo gratuito são esses 3 pilares é você achar o melhor custo de oportunidade custo de oportunidade que tem a ver com o que você deixa de ganhar quando você escolhe A não escolhe B se abrir mão de alguma coisa em detrimento a outra quero que você para a sua situação escolha o melhor custo de oportunidade exemplo simples rápido e objetivo que acabamos de falar tesouro direto selic contra um CDB pós-fixado para o longo prazo o tesouro direto selic ele tem uma liquidez mas eu não quero se eu quero que o vencimento vá lá na frente eu não quero usar o dinheiro a liquidez não me serve prefiro um pós-fixado que paga mais para reserva de emergência prefiro o tesouro direto selic porque eu preciso da liquidez para poder resgatar qualquer hora porque eu não sei quando eu vou ter uma emergência logo eu aceito receber menos entendeu como dependendo do que você quer um título serve o outro não esse é um exemplo bem rápido do custo de oportunidade a segunda coisa buscar o melhor balanço risco retorno o prazo define muito o seu risco define muito o seu risco e o melhor retorno a gente viu isso a aula inteira sempre busque o melhor balanço risco retorno sempre 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 comece analisando o risco e a terceira coisa que é a mais difícil de todas que eu sei que é fazer a pergunta certa quando eu vou falar com as pessoas de investimentos eu falo Mateus não sei nem o que perguntar pois é esse é o principal problema é o que eu e o canal aqui queremos ensinar você é saber o que questionar e se você fizer isso eu faço uma afirmação extremamente arrojada aqui que qualquer carteira te enriquece qualquer carteira te enriquece se você estiver buscando isso qualquer carteira te enriquece desde a mais conservadora a mais arrojada por longo prazo serve tudo ações fundo imobiliário título público título privado todo serve eu dou um super joia para ações e fundo imobiliário por causa da rentabilidade se eu estou investindo por longo longuíssimo prazo e eu sei que a renda variável no longuíssimo prazo deve inclusive diminuir o risco dela ser bem diversificado ser bem feito eu vou buscar um rendimento acima da média título público ganha um joia também porque é rentável é seguro mas paga menos paga menos eu preferiria títulos privados em detrimento a título público tá pessoal e só como uma referência vocês que reclamam que falam que não tem taxa 1% ao mês é muito difícil não sei o que não sei o que lá e tal tá aqui ó rendimento do Ibovespa nos últimos 30 anos aproximadamente tá 1.2% ao mês fundo imobiliário que tem 9 anos de vida ou IFIX peguei como índice de referência 1% a inflação mais 4 título híbrido super seguro dos mais seguros que tem nos últimos 20 anos deu mais ou menos 0,8 a própria Selic pegar a média nos últimos 20 anos deu 1% ao mês e sempre tem aqueles haters com as pessoas que não não é que não tem base mas usualmente não tem base tá do que estão falando e querem pegar o pelo em ovo mas Matheus a Selic está em tendência de queda há mais de 20 anos eu sei que está mas a Bolsa de Valores é muito arriscada depende do que está fazendo mas fundos imobiliários sofreram muito na crise de 2020 pessoal isso tudo é um problema? é um problema mas não é um problema para quem faz 3 coisas para quem diversifica a carteira tem um pouco de cada tipo de investimento e dentro dos investimentos diversifica também eu tenho vários pós-fixados vários pré vários híbridos com vencimentos diferentes eu tenho várias ações de setores diferentes esportes diferentes em momentos econômicos diferentes tenho vários fundos imobiliários shopping, galpão, laje multi, multi, multi você diversifica porque você não sabe aonde você vai apanhar você não sabe o futuro você rebalanceia você reestrutura a sua carteira quando você queria um risco 50 renda fixa 50 renda variável renda variável caiu você vai comprar renda variável para equilibrar renda variável subiu você vai comprar renda fixa para voltar vai manter o seu equilíbrio e você aporta todos os meses vai pegar alta mas vai pegar baixa também se você faz isso invariavelmente você vai enriquecer talvez um pouco antes e um pouco depois mas vai mas vai só para você ter uma ideia pessoal para você juntar 2 milhões de reais investindo mil reais por mês a 1% ao mês demora 25 anos para você juntar quase 2 milhões de reais a 0,8% ao mês leva 30 anos para juntar 2 milhões de reais a 0,6% ao mês leva 35 anos para juntar 2 milhões de reais mas Matheus eu tenho medo eu tenho uma carteira de 0,6% eu não quero esperar 35 anos aí começa a choradeira só mas olha o que você não se toca se você está pensando isso se você não investir nada você tem 0 reais a qualquer tempo se você não investir nada você não tem nada as pessoas não se tocam Matheus eu não vou investir porque eu não vou ter o rendimento de 1% vou ter 0,8% você tem 0 hoje ou muito perto de 0% a ideia é direção é mais importante que velocidade foca para onde você está indo e não com qual velocidade você vai se conhecer ao longo do tempo como investidor como investidora você vai conhecer qual investimento tem mais ou menos sentido para você e segue jogo e daí que você não bateu 1% qual o problema? qual o problema? nenhum nenhum a ideia é você ter qualidade de vida hoje pegar o seu aporte mensal dividir o objetivo de curto, médio e longo prazo montar reserva de emergência buscar o que você quer consistentemente investir por longo prazo criar um patrimônio para isso alguma hora eventualmente você enriquece daí que se demorar mais ou menos não tem problema o problema é que se você não está fazendo isso você nunca chega lá quantas lambidas demoram para você acabar de um pirulito aquela polêmica de criança quantas lambidas você precisa para zerar o pirulito se você não começar você não vai saber daí se for mais ou menos quantas mordidas para você acabar um sanduíche tanto faz o importante é que você está fazendo alguma coisa com objetivo e é isso que eu quero que você faça se movimente para buscar alguma coisa certo? então pessoal se você gostou desse conteúdo se inscreve no canal deixa o like aqui vejo vocês na próxima aula